Hum, interessante. Finalmente, falta menos de 24 horas pro dia do expurgo acabar. Pra você que não sabe, o dia do expurgo é simplesmente um momento no qual o servidor da irmandade fica totalmente sem regras. Tudo que você fizer não tem punição. Mas assim, não é porque não tem punição que você tem que ser uma pessoa má, correto? Mas, senhora vaquinha, não é todo mundo que pensa assim. Pois no primeiro dia do expurgo, que ocorreu faz muitos dias, o Foca roubou o meu gato, o Meketrap. Fora o fato que ele se uniu com outras pessoas pra me atacarem e roubarem minhas relíquias e itens. Mas é como eu sempre disse, eu não tô nem aí pra relíquia ou pra item. Eu só ligo pro meu gato. E como o Foca pegou meu gato, eu preciso ter de tudo pra poder recuperar ele. E recentemente eu comecei uma jornada pra pegar todas as relíquias. Não é à toa que eu liguei o dia do expurgo, o que não é uma tarefa fácil. Pois pra ligar o dia do expurgo, você precisa ter uma estrela do nether e depois queimar ela. E o que quase ninguém sabia é que quanto mais estrela do nether você jogar, mais tempo fica. E foi assim que eu criei a semana do expurgo. E deu certo, pois agora eu tenho três relíquias. Podendo ter um capacete indestrutível e ficando imune ao fogo. Uma elastra, que simplesmente protege mais que um petróleo de netherita e é indestrutível. E uma bota de couro extremamente forte, que me deixa praticamente invisível. E agora que eu finalmente tenho todas as relíquias e estou extremamente forte e preparado, hoje a gente salva o meu gato. Ou eu destruo toda a irmandade, até eles me entregarem ele. Bom, vamos trazer pelo melhor, né? É o que importa, né? E o primeiro passo é descobrir informações sobre o Foca. Pois eu não sei nada sobre ele. Eu nunca vejo ele no servidor. A única coisa que eu sei é que o Mecha Traff tá debaixo da terra, mas o mundo é infinito. Então assim, eu sei tudo, mas não sei nada ao mesmo tempo. Mas a parte boa é que durante a Semana do Spurgo, a gente fez alguns aliados. E vamos falar com o nosso primeiro. E essa pessoa é o Mende. Ô, Zé, tá aí? Tô aqui. O que você tá fazendo aqui, homem? Você precisa. Tá, é o seguinte. Vocês fizeram novamente um discurso sobre paz e tudo mais e querem paz. Eu tô disposto a ajudar vocês nisso. A única coisa que eu quero é o meu gato. E se eu não arrumar meu gato, eu destruo tudo e não tô nem aí. Então a única opção que você tem agora é... Me fala o que você sabe do Foca. Não tenho certeza se o gato tá com ele, mas... Não, o gato tá com ele. Isso tá estranho, porque ele não tá ficando na ilha. Ô, LG, como que eu faço? O que você quer? Ele não tá ficando na ilha. Isso já é uma informação. Onde que ele tá ficando? Onde ele tá ficando? Eu não sei. A única coisa que eu percebi na rotina dele é que quando ele vem na ilha, que são poucas vezes, ele fica ali, ó, na casa comunitária. Então, sempre que ele tá na ilha, ele tá na casa comunitária, né? Exatamente. Eu não sei quanto isso te ajuda, mas eu vou tentar pegar mais alguma dica com ele depois. Você sabe mais ou menos que hora do dia que ele fica entrando no servidor? Porque eu nunca vejo ele online. Ah, normalmente ele fica mais pra noite. Eu acho que quando você tá dormindo, por isso você não vê ele. Tá, sabe mais algo? Não, só isso por enquanto. Tá bom, então eu vou dar uma olhada na casa comunitária. Obrigado. Boa sorte. E pra você que não entendeu sobre o discurso da paz que eu falei com o Mendy, e o porquê eu tô um pouco estranho com ele, é porque, como vocês podem ver, toda a ilha tem flores do Eater. Mas pra quem não sabe, recentemente, durante o dia do Spurgo, a ilha toda foi invadida pro Ardyns. Estava cheia de flores do Eater e fazendo barulho em tudo que é parte. E todo mundo teve que se reunir pra resolver esse problema. E depois disso, do nada, ele e o Phantom fazem um discurso sobre paz. E isso é no mínimo estranho, mas se ele quer paz, ele pode ter, contanto que realmente exista paz. E é por isso que eu quero tanto recuperar o Mecha Traffy. Por mim tá tudo bem ter paz. Eu só quero o meu gatinho. Eu nem imagino o que o Foca pode estar fazendo com ele, ou sequer se ele tá vivo. E ele não fez nada pra merecer isso. Eu só quero que ele fique bem. E se tiver alguém aqui nesse servidor que sabe alguma coisa dele, e tá impedindo ele de ficar seguro por causa disso, porque ele não tá me contando as coisas, eu tô contra essa pessoa. E alguém plantou árvore na minha casa. Por quê? Tá, casa comunitária. O que a gente tem aqui? Tem a cama do Foca, mas tem alguma coisa embaixo? Não? Aqui em cima, talvez? Pior que eu não consigo imaginar nada que possa ter aqui na casa comunitária, que possa ter alguma pista, ou sequer o Mecha Traffy em si. Eu tô tentando procurar por algum botão, alguma coisa, mas não parece ter nada. Quem sabe aqui no andar de baixo? O que pode ter aqui? A real é que aqui é um ótimo lugar pra ter alguma passagem secreta, né? Será que tem algo entre os baús? Bom, querendo ou não, tem muita escada aqui. Pode ter algum botão em algum lugar, ou alguma coisa. Por aqui nada. Nada. Onde será? Na composteira? Não. Tá, talvez seria na parte de fora. Aqui embaixo, ó. Vamos olhar tudo. Pior que não tem nada. O Victor entrou no servidor. Calma, vamos falar com ele. É, pra quem não sabe, eu e o Victor não estamos mais em guerra. Recentemente, ele chamou eu e o Apu pra conversar, dizendo que ele queria paz e tudo mais. E a gente explicou pra ele que a gente não tem briga com ele. Eu só quero o meu gato Mecha Traffy. E o Apu tem os motivos próprios dele. E a partir daí, a gente firmou meio que uma aliança, uma paz. E a real é que eu tô em paz com praticamente todo mundo do servidor. Menos com uma pessoa, o Foca. E o Victor tá bem na casa dele. O que é perfeito, porque vai dar pra gente conversar. E também vai ser uma ótima oportunidade pra testar se ele realmente tá tão em paz assim como ele diz. Victor! Tá aí? Oba! Ô Zé, tá bom? Oi, LG. Qual foi? Fala tu, Menor. Tô bom em C. Tá bom. Então, eu acho que chegou a hora de eu fazer um teste contigo. Vê se você realmente tá em paz, como você disse. Ih, você não vai me pedir pra matar ninguém não, né? Dia do Spurgeon tá acabando, Fih. Esquece a sua história. Ah, relaxa, relaxa. Hã. Bom, como a gente conversou, você sabe que o único motivo pra eu ir atrás de relíquias ou briga com qualquer pessoa é o Mequetrefe. Aham. E no primeiro dia do Spurgeon, quando o meu gato sumiu, você tava envolvido nessa situação. Ih, como é que você sabe disso? Porque você ficou falando que roubou meu gato e tu saiu da minha casa quando o meu gato só não tava. Então, com certeza, você tava envolvido. Eu tava me falando. Olha lá, me fala o que você sabe. Você era aliado do Foca e eu acho que foi o Foca. Tenho certeza que foi o Foca. Me fala tudo o que você sabe. Olha, sinceramente, nessa altura do campeonato, depois do que eu descobri sobre o meu ex-aliado Foca, eu acho que também ele não vai sentir muito na pele se eu contar pra você o que aconteceu de fato. Bom, sinceramente, eu não tenho nada a ver com o roubo do Mequetrefe. Segundamente, sim, foi o Foca que roubou o Mequetrefe, como você já sabe. Terceiramente, eu não faço a menor ideia de onde ele tá. Tá, mas eu sei que o Foca pegou o seu gato, colocou ele no barco, seguiu o mar pela parte de trás do seu castelo e foi até um lugar. E deixou o Mequetrefe preso dentro da terra, dentro de um buraco lá que ele gravou. Não, mas ele não vai estar mais lá. Com certeza ele tirou naquele momento pra não conseguir recuperar. Ah, isso eu também acho. Tá longe ou em outro canto. Tá, mas isso já ajuda. Você tem mais alguma informação? Ele tem alguma base secreta? Onde fica? Cara, que eu saiba, não. Eu tô tentando descobrir isso, inclusive. Eu tô investigando ele nesse momento, mas eu ainda não consegui nenhuma informação concreta. Fiquei de seguir ele, por enquanto. Tá, bom. Querendo ou não, existia a possibilidade de não ser ele, mas agora tenho pelo menos certeza absoluta que foi ele. Você não sabe mais nada mesmo? Cara, a única coisa que eu sei é que ele me traiu, porque meio que me confirmaram isso. Mas acho que isso não era a sua conta. O que eu tinha que falar pra você já foi. Ah, bom. Já ajuda demais, tá? Obrigado. Até mais. É, realmente falar com o Victor foi uma ótima coisa. E tamparam minha casa? Ah, pô, desnecessário, né? Bom, pelo menos é só esses, né? Espero que quem mexeu na minha base não tenha mexido muita coisa. De qualquer forma, o Victor deu uma informação. Foi pra trás do meu castelo. A real é que eu acho que o Mechandreff não vai estar mais aqui. Não faz sentido ele estar aqui. Se eu fosse o Foca, eu não ia deixar ele aqui. O Foca entrou. Saiu. Nossa. Ele entrou e saiu na mesma hora. Pera aí. Deixa eu ver se tem alguém na ilha e vai que a pessoa viu ele. Vamos conversar com alguém na ilha. Eu tô sentindo que sempre que eu tô no servidor, o Foca sai. Mas o pior é que eu acho que não tem ninguém na ilha. Tuguin, o Tuguin. Tuguin, Tuguin. Pera aí, pera aí, pera aí. Oi. Tuguin, Tuguin, Tuguin. Oi. Tu viu o Foca? Oi. Tu viu o Foca? O Foca? Ai, não. Cuidado. Por que você tá atrás do Foca? Ele pegou o meu gato, o Mechandreff. Tu viu que ele entrou e saiu agora? Você não viu o nome dele, alguma coisa, sei lá, por trás da parede? Não vi. Eu só percebi uma coisa, na verdade. O quê? Toda vez que você entra no servidor, ele sai. Inclusive, isso acabou de acontecer. Você tá dizendo hoje ou faz muito tempo? Faz uns dias. Por que isso tá acontecendo? Então, ele roubou o meu gato, o Mechandreff. Só que eu achei que ele nunca tava entrando no servidor, só de noite. Mas, então, se eu tô online no servidor, ele sai? É isso? É, toda vez que você loga, ele sai. Isso acabou de acontecer. Nossa, eu tava achando que isso era coisa da minha cabeça. Mas já aconteceu várias vezes. De eu entrar no servidor, ele sai na mesma hora. Ou de ele entrar e sair quando eu tava online. Mas, você sabe mais algo? Não. Na verdade, não. Eu não sei nada do seu gato, velho. Nem do Foca, nem ninguém. Mas quando você tá no servidor, ele não sai, né? Não. Não? Não. Tá. Obrigado, Tuguin. Eu tive uma ideia pra conseguir recuperar o Mechandreff. E, digamos que eu vou precisar de muitas selíquias. E vai ser um pouco estranho pra fazer. Mas, agora, eu preciso urgentemente falar com o Apu. Então, eu preciso que ele entre no servidor. E aí, Zé, bom? Mano. Oi? Eu tava voando, velho. Você me puxa no meio do ar, você é maluco. Uai, mas você caiu na água, não? Leva dano de queda. É, eu tomei um dano aqui. Mas, e aí, o que você precisa? Então, eu descobri onde tá o Mechandreff. Ué, pera. Não tava com você esse tempo todo? Não, o Foca tinha roubado, é verdade. Isso? Pelo amor de Deus, Zé. Mas, ó. Eu esqueci, foi mal, foi mal. Tem um problema. Você já percebeu que eu e o Foca nunca tá junto no servidor? É, agora que você falou, faz muito tempo que eu não vejo o Foca, na real. É o seguinte, o Foca sempre tá saindo do servidor quando eu tô online. Então, eu não consigo ir atrás dele pra achar onde tá o Mechandreff e poder pegar de volta o meu gato. Aí, 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 aí. Eu tive uma ideia. E que ideia seria essa? Eu pego todas as selicas que eu tenho, incluindo a da invisibilidade, dropo pra você, eu entro na sua conta, e daí, ele não vai sair do servidor quando você estiver online, que no caso vai ser eu. Aí, eu posso seguir ele e achar meu gato. Ah, faz sentido, eu acho. Mas, peraí, como que você entra na minha conta? Você quer que eu te passe os dados da minha conta pra você entrar aqui e ir atrás dele? Mas, se tu quiser, eu posso pegar um avião aí lá pro sul da sua casa e usar o seu computador. Qual você prefere? Eu acho que ia ser mais engraçado você pegar um avião até aqui na minha casa. Você vai pagar? Não, 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 é melhor, é só loginha, é melhor, é melhor, é melhor. Então é o seguinte, eu vou... Olha, cara, o seu gato não vale o preço de uma passagem aérea? Você acha que meu gato não vale? Reflita. Se meu gato não vale, você acha que meu gato vale, você tem que pagar pra mim, então? Não, eu não, a ideia é sua, você... Você se distão, meu amigo, você acha que meu gato não vale... Ah, sai fora, olha só, não perde nenhum dos itens, ok? Belezinha, deixa eu colocar tudo aqui... Tá bom, então, não sei o que dizer, só... Calma aí, eu tô te mandando os dados aqui, tô te mandando os dados aqui. Tá bom, tá bom, tá bom. Nossa, eu vou ficar velho por alguns minutos. Enfim, valeu, Zé, nós se vê daqui a pouco, então. Valeu. Foi? Meu Deus do céu, eu virei um velho! Ai, minhas costas. Não, não, brincadeiras à parte, eu tenho que ser rápido aqui com a conta do Apu, até porque eu quero voltar a ser esse bonitão aqui. Nossa, então é assim que as pessoas me verem? Que da hora! Cara, mas para de se mexer, para de se mexer, acrone meu, quero ver como que é minhas costas. Doideira, né? Mas agora a gente tem que botar o nosso plano na prática. Ah, peraí, quase que eu esqueci. As relíquias. Elytra, que não estraga nunca. Capacete de proteção indestrutível, que dá essência ao fogo. Bota, que me deixa invisível. E além disso, com o Apu, nós temos a relíquia do tridente e a relíquia do guerreiro. Então a gente tem atualmente cinco relíquias. Eu acho que eu estou mais do que preparado para fazer o que for necessário. Agora, vamos para a ilha e vamos esperar o Foca entrar no servidor. Eu já estou há um certo tempo aqui na ilha e eu estou parado e eu tirei a minha Elytra, por causa que ela, ela continua aparecendo quando está invisível. Uh, olha quem entrou! Eu achei que eu ia ter que esperar mais, só que na real eu perguntei para o Vitor se o Foca ia entrar hoje, falar para ele e perguntar para o Foca. E ele perguntou e o Foca falou assim, ah, vou entrar para gravar logo. E deu certo. Olha só quem está aqui. Agora é bem simples, a gente está invisível, ele não vê a gente, temos muitas relíquias e eu só preciso saber aonde ele vai. A parte boa é que essa calça fica com aquele encantamento que mesmo agachado eu ando rápido. E ele está indo... Onde ele está indo? Se eu for atrás dele de Elytra, eu tenho que tomar cuidado. Vamos, deixa eu arrumar meus foguetes aqui. Eu posso seguir ele com as Elytra, mas eu tenho que tomar muito cuidado, por causa que ele não pode ver a gente. Vou tentar mais perto da ponte, esperar um pouco para ele ficar longe e vai para o próximo foguete. Todos os foguetes vão fazer assim, eu vou esperar ele começar a ficar longe para usar o foguete, porque eu não quero que tenha como ele vestir. Eu sou apenas uma Elytra voando, o que facilita um pouco, mas mesmo assim é melhor evitar. Ué, cadê ele? Nossa, ele está se distanciando, calma, eu não posso perder ele. Se ele entrega uma caverna, alguma coisa, eu tenho que estar vendo ele. Eu perdi ele. Pô, eu vou continuar reto nessa direção, acho que não tem muito o que fazer, honestamente. Achei ele, achei ele, ele está ali. Nossa, eu achei que eu tinha perdido ele total. Eu estou ficando muito perto, calma. Eu tenho que partir da ideia que ele está voando normal, ninguém voa assim, né, olhando para trás. Então a chance dele me ver já é bem baixa, mas mesmo assim eu quero evitar ao máximo ser descoberto. Vamos mais para esse lado aqui. Esse local que ele está parece ser bastante longe, né? Outra coisa muito importante é eu tentar economizar os foguetes, porque eu esqueci de emprestar para o Apu a minha shulker box cheia de foguete. Então se o Foca só vier para cá e pegar um item e voltar, eu já estou ferrado. O Apu não tem foguete sobrando aqui. Tá, estamos chegando em uma vila e ele está parando. Tira a Elytra. Vamos na mão agora. Olha, ele está perto daquela fonte de água. Tá, ele tem uma passagem secreta, só que ele errou. Ah, eu não consegui a tempo. Será que ele vai ouvir se eu quiser? Não, é bem longe, mas dá para fazer. Desce, 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 desce. Que lugar é esse? Tem um portal do Nether aqui. Meu Deus! O que é isso? Qual desse seu make-up verdadeiro? Eu sempre soube que o Foca queria ter um make-up, mas... Como? Por quê? No começo, eu achei que o Foca roubava o make-up porque ele queria me incomodar. Depois eu percebi que ele gostava do make-up, mas a esse ponto, o make-up original está vivo? O que será que aconteceu com ele? Bom, tirei uma foto das coordenadas daqui e eu vou para o Nether. Tirei outra foto daqui e agora tem que voltar para a base do clã do Focinho Vermelho. Porque querendo ou não, eu tenho que voltar para a minha conta. Eu vou passar todas as helicas que tem nessa conta para a minha, para a gente poder tentar ver se tem o make-up original lá. Meu Deus do céu, tem que dar certo. E se eu não estiver lá, o que eu faço? Eu já perdi o Foca de Vista, então não sei nem muito o que fazer a partir daqui. Mas vamos torcer pelo melhor. Estamos chegando aqui na ilha do clã do Focinho Vermelho. E agora as coisas são bem simples e rápidas. Eu venho nesse baú, coloco as minhas três helicas, as duas helicas do Apu e eu entro nesta conta aqui. Mas por segurança, vamos deixar o Apu no bunker. Até porque ele está sem relíquia, então melhor não arriscar. Agora eu entro na minha conta. Certo, agora a gente tem que entrar rápido, pegar todas as helicas e a gente já tem que ir atrás do make-up. Traff, calma, calma, tá travando tudo. Pega, 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 pega. Tá, vamos lá. Ah, agora não adianta sair, Foca. Agora não adianta. Tá bom, vamos lá. Pega a ilha, pega a ilha, pega a ilha, rápido. A volta, eu vou usar, vou usar todas as helicas, vou usar todas as helicas. Melhor, pega essa daqui e pega esse tridente também. Agora tem que pegar bastante foguete, que a gente sabe que usa bastante foguete. Eu tenho uma dúvida. Será que... Ah, interessante. É, uma falha possível do meu sistema é que se eu apertasse a trapdoor, ele podia teleportar nossos clones, mas não teleporta, que ótimo. De qualquer forma, agora eu vou abrir aquelas coordenadas, vou achar elas e a gente já vai salvar o Maker Traff pra ontem. Tá, estamos chegando. É um pouco mais pra cá e mais alguns blocos pra cá. Rápido, 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 rápido. Que por favor o Maker Traff original esteja aqui. Que por favor o Maker Traff original esteja aqui. Que por favor ele esteja aqui. Por favor, por favor, por favor. Tá, rápido. Desce aqui, botão, fecha, vai abrir uma passagem aqui na fonte. Desce! Ai, não! Volta, volta, volta. Aperta, fecha. Desce, 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 desce. Boa. A gente desce toda essa água aqui, tranquilinho. Olha só quem tá aqui. Eu tô com bastante relíquia, né? Não que eu precisasse usar uma relíquia agora. Querendo ou não, você não pode fazer nada, né? Afinal, o foco original saiu quando eu entrei. Esse aqui é só o seu clone. E se você morrer, quando o foco entrar, ele vai estar morto sem itens. Mas a real é que... A essa altura do campeonato, eu já percebi o que acontece. O foco não quer machucar o Maker Traff. Ele queria ter o Maker Traff pra ele. Eu não entendo o porquê. Mas colocar ele num laboratório não é a melhor coisa pra ele. Então, por mais que você goste do Maker Traff, você não é muito bom pra ele. Mas eu não vou te machucar. Contanto que o Maker Traff esteja bem. Tá? Meu Deus do céu. Tá? Nenhum deles se levantando. Significa que nenhum deles é o meu. Maker Traff? Maker Traff? Opa! Você levantou. Você é o meu? Mais algum levanto, será? Não. Calma. Deixa eu vir pra cá. Maker Traff! Depois de tantos dias. Agora é só eu te levar pra casa. Sério. Que alegria. Recuperamos ele. É? Você escapou ileso dessa vez. Bom, querendo ou não, o Foca nem consegue levantar os outros Maker Traffs quanto o meu, eu acho. Bom, pelo menos o meu ele não consegue. Então, contanto que eu consiga deixar aqui exatamente como eu cheguei, ele não vai nem suspeitar que eu recuperei o Maker Traff. Agora, a gente só tem que voltar pra casa. Vai demorar um pouco, mas vai valer a pena. Vai demorar um pouco, mas vai valer a pena.